Minha amores, tô aqui curtindo um pouquinho a cozinha, né? Tô aqui curtindo aqui, né? Tá tudo bem comigo, tá bom, gente? É só a vida tomando cerveja, né? Tomando Coca-Cola, né? Distraindo. Minha vida é curta, parceiro. Eu vou te comentar As linhas tão pintadinhas A mesma cor da lata A mesma cor do pequeno Não tá me patrocindo nunca Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você aparece nessa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você aparece nessa sua vida e me deixa pro final Eu acho que é isso aqui, né? Eu acho que é isso aí Tchau, tchau.